Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vamos fazer um personagem bem desafiador no Might Blade. Vamos fazer um Dark Elfo Pirata. O escrito João Gabriel Albano pediu para fazer um Elfo Negro Espadachim. E o escrito Hugo Lopes pediu para fazer um Espadachim Pirata. Então por que não juntar as duas coisas e fazer um Elfo Negro Pirata? Agora vamos fazer o Elfo Negro, que não existe no sistema. Comparando com Dungeons & Dragons, os Drolls são um subtipo de Elfo. E tem como diferença receber um bônus em Carisma no lugar da Destreta. Enxergam no escuro e podem conjurar luzes no nível 3. Além de ter a penalidade sobre a Luz do Som. Como podemos adaptar isso no Might Blade? O atributo equivalente a Carisma é vontade. Então conversa e comece e peça para diminuir um ponto de agilidade e passar esse ponto para vontade. No sistema do Might Blade, apenas a raça das Firas enxergam no escuro. Mas novamente, fale com o Mestre. Propõe enxergar no escuro e em contrapartida realizar os testes que envolvam visão sob a Luz do Sol ou minato. Isso quer dizer o que? Você vai rolar apenas um dado quando for fazer um ataque, uma escalada, alguma coisa do tipo. Mas você ainda vai estar apto para lutar e todo tipo de situação. Porém, a dificuldade vai ser maior se estiver sob a Luz do Sol. Agora, conjurar luzes. Os elfos já podem fazer isso no sistema do Might Blade. Então tá tranquilo. Se quiser, é só escolher essa habilidade depois. Mas precisamos fazer um arquétipo de pirata. Então, descartaremos armaduras. Poderíamos usar duas espadas para dar vários golpes. Mas normalmente, piratas deixam a mão livre para se segurar nas cordas do barco ou sacar a pistola. Em sistemas medievais não temos pistola, mas podemos substituir por uma besta. Definido isso, então, vamos fazer um pirata que tem apenas uma espada e uma besta. Agora, quanto às miniaturas. Eu tenho essa miniatura de Drow, com duas adagas, ou esse humano, com uma adaga e uma balestra. Eu vou pegar o Drow. Afinal, foi pedido um elfo negro. Seu nome vai ser Temisha. Ela tem 30 anos. Sua motivação é conseguir seu próprio barco e sua tripulação. A raça Espadachim e o nível 1. Os atributos dos elfos são 2 de Força, 4 de Agilidade, 3 de Inteligência e 3 de Vontade. Vamos trocar um ponto de Agilidade para Vontade. Espadachim recebe um bônus de mais um de Força e mais um de Agilidade. Então, ficaremos com 3 de Força, 4 de Agilidade, 3 de Inteligência e 4 de Vontade. Não vamos usar a habilidade básica dos elfos. No lugar disso, usaremos Visão no Escuro e Inaptidão sobre a Luz do Sol. Agora, calculando, temos Deslocamento 7, Corrida 28, Carga 21, Pesada 105 e a Máxima 210. A Vida e a Mana é 60 em ambos os casos. Agora os itens. Não gastaremos com armadura. Com isso, pouparemos capacidade de carga e dinheiro. Compraremos um Sabre, que custa 100 moedas e o dano é Força mais 7. Compraremos uma Adaga, afinal ele é um Pirata, que o dano é Força mais 4. É um custo de 50 moedas. E uma Besta Leve, que custa 175 moedas e causa 10 de dano. E precisamos comprar ainda 10 Virotes, gastando 20 moedas. E antes de calcular as defesas, precisamos ver as habilidades, pois vamos depender delas. Primeiramente, habilidade de Espadachim. Mais 3 de dano, com arma corpo a corpo. É a mesma habilidade do Guerreiro, o Mestre de Armas 1. Então vamos anotar ali, mais 3. Agora precisamos escolher uma habilidade de defesa, afinal não temos armadura. Existem 3 opções. A primeira delas é a Parada, que dá mais 1 para cada arma corporal que o personagem estiver usando. Como só estamos usando uma, receberemos apenas 1 ponto de defesa. Movimentos Evasivos, que dá mais 1 para cada ponto de agilidade. Neste caso, ganharemos 2 pontos de defesa. Mas ele tem como pré-requisito a habilidade Acrobata. Por fim, Panache, que dá 1 ponto de defesa para cada 2 pontos de vontade. Neste caso, ganharemos 2 pontos de esquiva. Mas tem como pré-requisito Língua Fiada. E o problema é que Língua Fiada tem como pré-requisito Eloquente. Então nós gastaríamos as 3 skills de nível 1 para pegar apenas defesa. Então não é viável pegar essa habilidade agora. Mas fica bem claro que nós podemos ainda aumentar mais 3 pontos de defesa do nosso personagem apenas com habilidades. Considerando tudo isso, e que o nosso pirata vai ficar pulando entre as cordas e mastos do barco, vamos pegar Acrobata, ganhando 1d6 em testas de equilíbrio, saltos e piruetas, e recebe apenas metade do dano por queda. Preenchendo o pré-requisito, podemos pegar Movimentos Evasivos, recebendo 2 pontos de defesa. Para atacar, pegaremos a habilidade Tuxê. Por que escolhemos essa? Porque ela rola 1d6 a mais para acertar, ao custo de 10 MP. Por que essa habilidade é fundamental nessa construção? Como nosso personagem vai ser considerado inapto sob a luz do sol, no sistema do Mighty Blade, inapto significa rolar apenas 1 dado. Nesse caso, ele vai poder rolar 2 dados para acertar, gastando 10 MP, e ficando equivalente a um personagem normal sob a luz do sol. Durante a noite, ele vai rolar 3 dados para acertar, o que vai dar uma grande vantagem para ele lutar durante a noite. Então é uma ótima estratégia para se usar durante as aventuras. Agora vamos calcular as defesas. Ficaremos com apenas 8 de bloqueio, a esquiva fica 11 e a determinação 12. Pronto, fizemos nosso pirata. Agora é recuperar o Pérola Negra, recrutar uma tripulação e sair em busca de tesouros. Lembrando que essa ficha fica disponível para download no patoamarelo.com.br Quem curte o sistema do Mighty Blade pode comprar os livros nos links que estão na inscrição. São links da Amazon e a compra é 100% segura. E até a próxima, falou! E aí